Parecia um casal como qualquer outro. Passeios na praia, restaurantes e muitos momentos juntos com amigos e familiares. Vitor e Luciana tinham planos de se casar ainda esse ano. Luciana conheceu Vitor em um restaurante na cidade de Anápolis. Na época, os dois moravam lá. Vitor era possessivo e muito ciumento. E não gostou quando Luciana disse que estava pensando em se mudar para Goiânia. Para investir nos estudos e na profissão de advogada. Desde então, as discussões começaram a ficar mais frequentes. Falava que queria mudar, queria melhorar. Chegou a ter uma época em que eu realmente falei que não dava por conta desse ciúme dele. Ele chegou a fazer terapia, eu condicionei o nosso relacionamento. Aí ele fazia uma terapia, ele começou a fazer e mesmo assim não adiantou muito. Foram muitas brigas e algumas idas e vindas durante o relacionamento. Mas o ponto final foi em dezembro do ano passado. Vitor e Luciana estavam em uma confraternização de fim de ano, em um restaurante de Goiânia. De lá, seguiram para a casa dela, às duas horas da manhã. Foi aí que começaram as agressões. Quando não era me segurando, por exemplo, eu batia no volante, quebrava o celular, coisas desse tipo para tentar realmente impor a vontade. Vitor foi indiciado por ameaça, lesão corporal, injúria e violação de domicílio. Na época, a justiça o proibiu de tentar qualquer contato com Luciana. Só que ele descumpriu essa decisão e, em fevereiro, tentou ligar e mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Luciana comunicou à justiça. E desde então, Vitor foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Ele não pode se aproximar da ex-namorada, mas isso não vem acontecendo. Este vídeo mostra o dispositivo, que fica com a Luciana apitando. Vitor estava por perto. Acionei o botão, a polícia entrou em contato comigo e perguntou se estava tudo bem. Eu falei, ó, está tudo bem, só que assim, o botão não para de apitar. Eu estou escutando o barulho do carro dele nas proximidades, porque o carro dele tinha até um barulho peculiar. E eu falei, ó, estou escutando o barulho dele, porém eu não paro de apitar o botão. Desde as agressões, Luciana não tem mais paz. E ela teme que o pior possa acontecer. Num momento de descontrole, num momento em que ele, não sei, beber, porque a maioria das vezes que ele passa na minha casa é de madrugada. Então, assim, nesse mesmo dia de maio, eu tive notícia que ele estava num bar, né, e que ele saiu do bar e foi lá fazer isso. Então, a pessoa bebe, ela está, né, quer dizer, ele tem os momentos de lazer dele, mas eu fico sempre trancafiada quando eu vou para lá visitar a minha família, porque eu fico com receio de encontrar ele nessa situação e eu não sei qual é a reação dele. Então, a pessoa bebe, ela está, né, quer dizer, ele tem os momentos de lazer dele.